Pra quem tava perguntando como é que usa desmaio do fio, a gente tá fazendo uma hidratação aqui nessa moça. E a Jennifer tá passando nela, já fez o banho com o neutro, com o branqueador e a gente tá passando a máscara nela agora. Vocês viram que ela tava friccionando uma mão na outra, né? Vocês vão colocar uma apertadinha de vez, ela vai botar agora a próxima quantidade. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, uma apertadinha só. Esfrega bem, olha o que rende, olha a mão dela, a quantidade que ficou de máscara. Ela passou uma na parte da cabeça, agora ela foi pro corpo e ela vai passar mais uma pra terminar a parte de patas e cauda. Depois disso ela vai enxaguar e vai passar um pouquinho de condicionador nas pontas dela, também da linha da Ibaza. E aí vocês vão ter aquele resultado que vocês tão vendo no Face. E aí Obrigado.